Bom pessoal, esse é o Nebulosa, o gabinete da Galaxy. Você pode encontrar ele em duas colorações, branca e preta. Possui um slot para fan de 120mm na parte traseira do gabinete. No seu painel frontal podemos encontrar o botão de power, um botão de reset, um botão para controle de iluminação, duas entradas P2, sendo uma para microfone e outra para fone de ouvido, duas entradas USB de 2.0 e uma entrada 3.0. Na parte superior do gabinete temos um filtro magnético antipoeira. Ele possui um ótimo PSU cover com a logo da Galaxy. Apesar de ser um gabinete pequeno, seu espaço interno é bem, bem grande. Possui uma baia para até dois HDs e logo ao lado fica o espaço da fonte. Possui um slot para SSD e vários suportes para a organização dos cabos na sua parte traseira do gabinete. Na parte inferior do gabinete possui outro filtro antipoeira, esse designado para a fonte. Verso para a fonte que sociais podem soarInfraerar. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti